Muito bem, galerinha aí do canal, já que agora é noite, uma boa noite pra todos. Aqui você tá vendo a Kira, tá? Ela vai fazer três meses daqui a cinco dias. E a Atena também, né? Pitbull. Então, pessoal, nós, elas tão passando por uma nova etapa agora, desenvolvendo. E tá sendo muito legal a experiência. Então, agora elas passaram a estar, elas passaram a estar separadas. Mas por quê? Elas, todo filhote, né, de cachorro, tem a tendência a brincar, né? Eles brincam de luta, brincam de morder. E pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Isso. Então, eles brincam de morder. E vai se tornando uma disputa, e essa brincadeira vai se tornando cada vez mais agressiva. Então, o que que eu notei, né? Se eu tiver errado, que os mais entendidos aí... A Pitbull, o Pitbull, ele não... Ele tem um problema de estar em matilha, né? Eu percebi que... E ele não é um cão de guarda. Então, não foi interessante pra gente deixar a Pitbull com ela. Junto. Por quê? Porque eu notei que... Como a Pitbull tava querendo simpor, poderia... Abaixar a autoestima dessa daqui. Que é um cão pra guarda, né? A gente adquiriu não só pra ser matriz aqui, o Camil. Mas... Pra ser um cão de guarda. Então, eu percebi que a Atena, Pitbull... Veio crescendo, né? Antes era Kira, vinha dominando. E eu percebi que... Atena, vem crescendo nessa brincadeira. Vem mostrando mais agressividade. E baixou. Agora... Ele tava abaixando a autoestima da Kira. Agora eu queria... Ressaltar... Deixa eu desligar aqui o vídeo. Tava vendo aqui um canalzinho. Um canal aqui... Sobre presa canário. E... Tava percebendo que... Então já mudou. Mudou o comportamento da Kira. Quando tirou a Atena, a Pitbull... Separamos as duas... E... O comportamento da Kira mudou. Eu dei mais espaço pra ela. Dei mais território pra ela. Ela já se mostrando... Pra fora. Pra fora. Pra fora. Fora. É isso aí. Cachorro tem que ser cachorro, tá, pessoal? Isso aqui não é filhinha do papai. É cachorro. Gosto dela. Preciso dela. Ela precisa de mim. Respeito ela. Ela me respeita. Então... Ela já veio... Pra fora. Pra fora. Ela veio se mostrando já bastante territorialista. Começou a rosnar pra algumas coisas. Começou a latir. Ela já começou a assumir a posição dela, né? Aumentou a autoestima dela. Na verdade. Então foi muito legal isso. De repente você tem um Pitbull e um Hot Valley. E... De repente... Deixou junto. Passou. E de repente tá passando a mesma coisa, né? Então é bom separar. Elas vão fazer três meses agora. E eu já separei as duas. Isso mudou o comportamento da Kira. Mas mudou também o comportamento da outra. Tá? A outra começou a Pitbull. Vamos lá em cima agora, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês a Atena. Colocamos um portão aqui, ó. Temos um portão grande aqui. Ela fica com o portão. Dá a volta na casa. Passa pela piscina aqui. Vai até lá em cima da garagem. Onde tá a Atena, né? Vou mostrar pra vocês agora a Atena. Ó, tá aqui em cima. Ficando aqui em cima agora. E o comportamento da Atena mudou de qual sentido? Atena. Aqui. Aqui. Pai. Mudou em qual sentido? Mudou em questão disso aqui. É o que vocês estão vendo, ó. Bagunça. Parece que ela tá insatisfeita por ter separado. E ela começou a morder mais as coisas. Causar um pouco mais de prejuízo, né? Nas coisas em relação a objetos. Tá, pessoal? Então, é isso que tá acontecendo. As duas mudaram de comportamento quando a gente separou as duas. A Atena é bastante dócil. É, mas... E nós vamos... A ninhada dela, a primeira ninhada dela... Daí nós vamos esquentar um pouquinho essa linhagem dela, tá? Nós vamos equilibrar, vamos dizer assim. Causar um tem que ser dócil, né? Na minha opinião, o causar um tem que ser dócil com a família. Mas... Ele não pode ser dócil com todo mundo, porque nem todo mundo tem boa intenção. Não é verdade? Então, nós vamos esquentar o meu primo Tempete Bubom. Que tem ojeriza meio mais estranho. Ele tem a versão estranha do Felipe. E nós vamos fazer provavelmente... Psh, ei! Nós vamos fazer provavelmente esse cruzamento. Da Atena. Se eu não me engano, é Thó o nome do cachorro. Nós vamos fazer esse cruzamento dela com Thó. E ver o que que dá. Mais equilibrados. Nós vamos manter. E nós queremos esse equilíbrio, né? O cão não pode ser muito agressivo. Mas ele não pode ter nenhum grau de zero agressividade para com estranhos, né? Então, nós vamos fazer... Psh, pra lá. Ei! Psh! Ó! Canil! Pra lá! Canil! Então, nós vamos fazer essa multiplicação dela com Thó. E vamos ver no que vai dar. Então, tá sendo muito interessante, pessoal. Essa separação agora delas duas, né? O comportamento de cada uma. Foi bom porque eu consegui. Mas por isso, pessoal, que você tem que estar perto dos cães. Comprar um cachorro não é somente comprar e deixar lá no seu quintal ou dentro da sua casa. E não observar o comportamento deles. Você tem que observar o comportamento de cada uma. E pra você ir manipulando isso, né? Você vê, eu percebi o que tava acontecendo. Vou te falar, não... Vou te ser sincero. Nunca tive essas duas raças juntas. Nem dois cães juntos. Ainda mais filhote. Mas eu detectei. Por isso que é bom você estar ligado. É igual uma criança. Você tem que estar cuidando não só da alimentação da criança, mas também da educação e do comportamento. Então, eu percebi esse comportamento. Eu falei, vou separar as duas pra ver no que vai dar. E foi excelente. Pelo menos pro meu objetivo que eu quero. Aqui eu assumi postura. Ela está tendo mesmo uma aversão a estranho, pessoal. Veio uma visita aqui. Uma amiga da minha esposa aqui ontem. Ela viu. Ela tava isolada. Ela já latiu. Rovinou, latiu. Tá com aversão mesmo. E é isso, pessoal. Eu peço que vocês se inscrevam nesse canal. Vocês vão acompanhar elas até elas ficarem prêmia. Terem a primeira ninhada e tal. Essa é a Tena Pitbull. E aquela ali, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora, é a Kira Hotwire. Então, deixa aí o seu like. Deixa aí o seu like. Kira! Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário. Deixa aí o seu comentário, tá? sugestões, opiniões. Mas deixa aí. Compartilha esse vídeo pra alguém. Pra que a gente venha crescer aí. Esse canal aqui vai ser também a matriz do nosso canil também. Excelente temperamento, ó. Dócio comigo, tranquila. Mas já tá com aversão a estranhos também. Tá certo, pessoal? Deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo.